Você consegue perceber, assim, uma espinha dorsal, assim, em torno de todas essas pessoas que você vem entrevistando nos últimos anos, assim? Ah, acho que é a galera fora do centro. E quando eu digo fora do centro, pode ser... Marginalizados? Desde um marginalizado, que é um artista de rua com rosto disforme, até a Elke Maravilha, que era uma artista incompreendida. Que era uma artista... genial, que o Brasil amava, mas não entendia muito bem, e que a elite cultural teve muito preconceito. Muito preconceito. Então, ou o João de Deus, que era um criminoso e estava fora do centro porque ele era um líder de uma seita. Quantos líderes de seita existem? Pouquíssimos. Completamente excêntrico, completamente fora do centro. Acho que nunca me interessaria fazer um perfil de um senador, por exemplo. Nunca, porque está muito próximo do poder. Está muito no centro, é muito o que a gente espera. Acho que eu prefiro a galera que está na periferia, sempre, do simbólico, assim, que está mais no canto do simbólico.